Bom dia, gente! Bom dia! Eu tenho esse basilhama aqui, ó, gente, que tá sem utilidade, que quebrou a tampa, era uma bomboniere, mas quebrou a tampa, e eu resolvi aproveitar pra fazer um arranjo de espada de São Jorge, uma planta fácil de fazer arranjo, você acha em qualquer lugar, né? E aí a gente vai pegar aqui um pedacinho de isopor, porque eu não quero encher de água, tá? Colocar aqui, ó, isopor, pronto, certo? E aqui tem uma esponjinha, que eu vou colocar ela no meio do isopor, tá? Ó, vou molhar, um pouquinho de água, né? Ó, e agora eu vou começar a fazer nosso arranjo. Primeiro eu vou colocar as espadas de São Jorge maiores, né? Vou tirar as folhas que estão feias, certo? Essas folhas aqui não vão, ó, vou cortar embaixo, ó, porque elas estão feias, né? Essa aqui também não vai, vai, ó, também não tá bonita, certo? Ó, certo? Essa raiz, eu vou deixar, se eu quiser cortar um pouquinho, eu posso cortar um pouquinho aqui, ó, vou cortar um pouquinho, tá? Pra diminuir o tamanho dela aqui no vaso, tá? Aí vou colocar aqui, ó, assim. Ai, que vai arrumando, né? Tá arrumando, do jeito que já fica bonitinho, tá? Essa aqui tá grande também, vou tirar essa folha que tá muito mole, certo? Que não vai dar, vai trazer nenhuma beleza para o arranjo, certo? As cortadas também vou tirar, tá bom? Ó, isso aqui é fácil, isso aqui raiza na água, raiza na água tranquilamente, na umidade, uma planta fácil de cultivar, tá? Dentro de casa, fica um arranjo bonito, vou ter essa raiz, tá muito grande, ó, deixar assim, essa folha também tá mole, vou tirar, vou deixar só essa aqui, colocar aqui, certo? Aqui tem uma menorzinha também, que tá bonitinha, olha, que lidez é essa, ó, como tá bonitinha. Essa acho que eu não vou cortar nada dela, certo? Vou deixar aqui, tá? Aqui, ó, certo? São as maiores, né? Agora vem essa aqui que eu gosto muito dessa espada, essa corzinha dela assim, verde, eu acho ela muito bonitinha, mas eu vou tirar essa folha grande também, não quero um arranjo baixo, não quero um arranjo grande, muito alto, tá? E vou acomodá-la aqui, aqui, certo? Agora vem a mais comprida, chama de espada de algum, ó, é uma vareta, tá bom? Tá até com o filhotinho aqui. Essa, eu vou deixar aqui atrás, pra fazer uma diferencinha no arranjo, tá bom? Ó, vou virar ela assim, tá? A diferença no arranjo, não, ela tá desproporcional, vamos colocar uma menor, né? Vamos fazer essa menorzinha, tá? Aqui atrás, ó, a menorzinha, vamos ajeitando, vamos arrumando, vamos arrumando, seu arranjozinho de domingo, vai colocar na sua mesa, tá? E aqui tem mais umas pequenininhas, ó, que lindeza essas, né? Aí você põe aqui, ó, pequenininhas, essa outra também tá linda, ó, pequenininha também, com a raizinha, ó, você coloca aqui, certo? Põe aqui e vai arrumando, vai arrumando, arrumando, tá aqui no isopor com a esponja embaixo, tá? Se você quiser colocar todas no pedrisco, pode também, mas eu prefiro colocar no isopor. E aqui, pra não ficar assim caindo, tombando, eu ponho as gritinhas, ó, gritas, tá? Pra calçar elas, ó, pra calçar elas, eu ponho brita, pra não ficar caindo, tá? Ó, as gritinhas, que elas ficam sustentadas na brita, tá bom? Ó, ficam sustentadas na brita, com a esponja embaixo do isopor. Você vai colocar dentro de casa, pra não correr o risco da famosa dengue, né? Da famosa dengue. Aí você vai pondo assim, ó, um pouquinho de brita pra calçar elas, tá bom? E se você quiser colocar atrás, umas maiores, também pode colocar uma grandona aqui atrás, ó, bem atrás dessas. Só pra dar um efeito de beleza diferente, né? Ó aqui, ó. Aí você calça também, ela com uma esponja, se quiser, tá? Ou com brita. Eu prefiro brita, aqui embaixo, ó. Vai calçando com brita. Então vai cair, vai ficar assim, ó, esse seu arranjinho simples e bonitinho pra o seu domingo. Quem gostou dá um like, quem gostou dá um like, certo? E faça um arranjo assim em casa. Diverte, a gente distrai a cabeça da gente, ó. Além de distrair a gente, você fica um arranjinho pronto pra sua mesa, sem água, não é? Você pode fazer vários tipos. Tem gente que preenche aqui tudo de isopor, eu não, só coloquei isso mesmo, tá vendo? Como tá bonitinho. Então, tchau e até o próximo vídeo. Vamos dar uma ajeitadinha nele. Ele tá todo bonitinho, todo lindinho. Olha. Que bonitinho, né, gente? Ó. Tá o arranjinho pronto. Tchau, tchau. Sem água e sem muito trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.